Então, eu comecei a trabalhar com o digital trabalhando com influenciador, que já era uma coisa que eu fazia. E foi muito no momento que o Facebook começou a dar muito pau e começou a cair a conta de todo mundo. Então, meio que eu cheguei num oceano azul do mercado, que ninguém sabia como fazer, que eu já fazia há mais de seis anos, mas a galera do digital não tinha conhecimento, não tinha os influencers. E aí eu meio que estava com a faca e o queijo na mão e precisando trabalhar. Então, na época, eu fui fazendo, tinha um infoprodutor que me procurou, eu comecei a mandar influencer para ele e a gente começou a fazer as campanhas. E aí eu recebi a comissão dessas vendas. E aí eu lembro que acho que no meu primeiro mês eu fiz tipo 12 mil, que era exatamente o que eu precisava para pagar todas as minhas dívidas e para voltar com a minha vida do zero. Então, eu saí do menos, fui para o zero, honrei meus compromissos e a partir dali eu comecei a criar mais. Aí eu comecei, não, esse mês eu vou fazer 30 mil, esse mês eu vou fazer 60 mil, esse mês eu vou fazer 100 mil. Eu não estava apegada muito ao tempo também, ao mês, mas eu já me via recebendo aquilo, eu já via minha conta lá cheia, eu já me via recebendo muita notificação. Eu já sabia que ia dar certo, a gente não tinha como dar errado. Uma certeza dentro de você, né? Não tinha como dar errado. O que é legal é isso, galera, é que o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginação. O que está passando ali vai executar, entendeu? É igual está escrito na Bíblia, o mal que eu mais temia me veio acontecer. Então, se você pensa em doença, é o mal, você vai atrair aquilo. Agora, se você pensa em prosperidade, você vai atrair o quê? Prosperidade, serve para o dois, para o bem e para o mal, igual a gravidade. É a energia elétrica, a energia elétrica serve para poder... É uma lei, né? A mente é o quê? A lei da tração, no caso, o poder da mente. É uma lei. Não tem como a gente mudar, igual a gravidade. Estamos aqui agora, aqui, ó. Está aqui funcionando. Querendo ou não, está funcionando. Sim. A gente tem que saber o quê? Entender como funciona e usar a nosso favor. Exato.